Negrini Utilitários traz agora um Vox Delivery Express, pessoal. Olha aí, Express Prime, caminhão 2020, modelo 21, único dono, sem detalhes aqui na Negrini. A versão Prime, lembrando que é a mais completa. Caminhão único dono, sem detalhes, completíssimo. Olha aí, pneus novos. Detalhe, esse caminhão é aquele que ele é caminhonete no documento, carta B para dirigir. Olha o tamanho do baú, olha o volume de carga, 4 metros e meio de baú. Baú com porta lateral. Caminhão muito novo aqui na Negrini, sem detalhes, 2020, modelo 21, completíssimo. Baú com porta lateral. 78 mil quilômetros só, pessoal. É isso aí, apenas 78 mil quilômetros. Um excelente baú de 4 metros e meio. Olha o interior do caminhão, olha a conservação. Caminhão muito novo, completíssimo. Direção, vidros, travas, retrovisores, ar-condicionado, som original de fábrica. Caminhão com 78 mil quilômetros apenas, pessoal. Express 20, modelo 21, único dono, 78 mil quilômetros, completo. Negrini utilitários, vem pra cá.